Não devemos julgar as pessoas antes de julgar a minha vida e o meu caráter. Calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri. Tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. Então, só aí poderá me julgar. Este texto é para pensarmos profundamente sobre os julgamentos que fazemos. Madre Teresa de Calcutá nos deixou muitos ensinamentos e um deles nos lembra que quando perdemos tempo julgando as pessoas, não nos sobra tempo para amá-las. Queria que este vídeo ajudasse você a refletir sobre a maneira que está se comportando. E se eu conseguir fazer isso, para mim já valeu a pena.